Olá pessoal, aqui é o Dio e por trás das câmeras está o meu mano Eli. Hoje ele não está com nós, né Dio? Foi uma dupla Os Nazireus. Os Nazireus! E hoje nós estamos aqui em Camboriú. Santa Catarina, né Dio? Santa Catarina aqui com essa dupla abençoada. E nós temos a novidade aí para contar para vocês. E para nós é uma alegria compartilhar com nossos amigos. Um tempo atrás, quando essa cantora gravou a minha composição, eu tive a alegria de contar para eles. Agora eles vão contar para nós uma novidade aí que está chegando aí para abalar esse Brasil aí no ano de 2013 e nos próximos anos também. É com vocês, Jean e Júnior. É isso aí. É isso aí, pessoal. Hoje é dia 30, né Jean? 30 de abril. Aqui no 31º Congresso dos Gideões. Estamos aqui com essa dupla que são grandes parceiros, o Dio e o Eli, os Nazireus. Uma alegria muito grande, viu Dio e Eli? Que nós respeitamos demais. Tem um ministério aí consolidado aí no Brasil com canções aí abençoadíssimas. E o próprio Ministério deles cantando, eu gosto demais também de ouvir esses meninos aí. Canta bonito, hein Júnior? E hoje nós estamos aí para trazer uma novidade aqui que muito nos alegra, né? É isso aí. Imagina o que vocês estão sentindo. Eu já senti isso há três anos atrás. Tá aqui. No Cedera Damares, galera. Com a composição de Jean e Júnior abrindo aqui, ó. Vou virar aqui, Jean. A vida venceu. Pensa numa canção ungida. Inspirada. Olha, eu queria até perguntar para vocês aqui como essa canção surgiu, como isso aconteceu, porque a gente sabe que tudo é através de uma inspiração, né Jean? É verdade. Vocês que comporam essa canção. Conta um pouquinho a história dessa canção para a gente aí. Então, rapaz, foi uma mensagem de Deus, né? A gente estava, eu estava lá na minha casa. Um dia eu conversando com Deus lá, pedi para Deus nos desse uma composição abençoada. Dentro do meu quarto, com o violão na mão. E aí eu comecei a orar, Jean. Joelhei ali nos pés da cama e comecei a orar. E pedi para Deus, que Deus nos enviasse algo do céu. Sabe, Deus como é bom, né? É misericordioso. Ele foi mandando essa mensagem. Desse hino aí, abençoado, a vida venceu. E logo em seguida, assim, como eu sempre componho, assim, parceria com o meu parceiro Júnior. Aí eu peguei o telefone, liguei para ele e falei, ô, Júnior, vem para cá, rapaz. Mas liguei assim, numa emoção muito grande, chorando, com lágrimas nos olhos. Sabe, eu soluçava, chorava muito. Falei, Júnior, vem para cá. Que Deus nos deu uma letra, rapaz, que vai revolucionar. E vai pisar na cabeça do diabo. Aí o Júnior pegou o carro dele lá, mora bem pertinho de mim, vem para casa. E nós entramos naquele quarto ali e começamos a chorar junto. As lágrimas desceu. E foi, assim, um momento, assim, de muita unção. Um momento muito espiritual. E Deus nos abençoa com essa letra aí que a Damares acabou de gravar, que chama A Vida Venceu. Ô, maravilha. Aleluia. Que vitória. Olha, gente, eu estava ouvindo um trechinho dessa canção ali. Eu tive a oportunidade, assim que chegou o CD na loja aqui em Camboriú, coincidiu que eu cheguei na loja. E os irmãos da Damares estavam ali, a gente conhece eles, assim, tem uma amizade assim. E eles já me apresentaram o CD. E eu tive o privilégio de ouvir em primeira mão. E eu liguei para eles ainda. E eu acho que eles estavam com o celular ocupado. E, nossa, confesso que eu me emocionei. Uma canção muito linda. E eu estava até comentando com eles aqui, que eu sempre sou meio ousado nas minhas composições. Eu gosto de coisas, assim, que, tipo, assim, que, diferentes, né? De uma linguagem, assim, que, tipo, assim, que ninguém tem coragem de falar. Às vezes a pessoa coloca dentro de uma composição, assim. E essa canção, ela tem essas características, né? Além dela ser uma canção espiritual, ela é ousada. Ela tem muita letra, assim. Na verdade, a gente coloca algumas frases de efeito. Isso, prazer de ver. Mas, assim, espiritual. Espiritual, exatamente. Que, às vezes, as pessoas até conhecem, mas não tem coragem de colocar na música, no hino, na canção. Verdade. E a gente aqui, o Gianjun, do Nazireu, tem essa coragem de dar uma revolucionada aí nas letras. E isso é a prova que o espiritual também pode ser chique. Verdade. Com certeza. Maravilha, gente. Olha, é uma alegria estar com vocês aqui em Camboriú. A gente torce pelo sucesso de vocês. A gente sabe que tu tá a amor de Deus. Dessa vez eu não entrei no repertório de Damares. Amém. Mas eu entrei no CD passado. Foi bênção. Foi bênção de Deus. E repercutiu muito pra gente, pros Nazireus. Somou muito no nosso ministério, né, Eli? E eu creio que vai sonar muito pra vocês também. Porque a Damares é uma pessoa que Deus levantou assim pra abençoar muitas vidas. Amém. A vitória que ela canta aí, que tem sabor de mel, eu admiro que Deus mudou tanto a vida dela, tanto a vida dela, que até as pessoas que ela nem imaginava conhecer estão sendo abençoadas. E essa bênção chegou até vocês. E agora eu tenho uma revelação aí pra fazer, o pessoal que tá assistindo a gente aí. Meu irmão... O que será, hein? Qual é a revelação? A gente tem um respeito muito grande por esses compositores. Não só o Dio e o Eli que estão aqui conosco, mas tantos outros compositores que estão aí, cantores. A gente, apesar, o Dio sempre fala que a competição é... É saudável. É saudável, né? Pra que a gente esteja aprimorando os nossos rios, os nossos louvores a cada dia. Mas nós temos uma boa comunhão. E aí pra provar isso, a gente tá aqui junto. E a gente quer aqui anunciar que Jean Junior tá entrando em estúdio, né, Jean? É, daqui uns dias, né? Boa, maravilha. Chegando lá, estamos entrando em estúdio. E pra nossa alegria, nós vamos ter a honra de ter a participação especial dos Nazireus no nosso novo CD. Gil e Eli. Vocês não sabem a alegria que nós estamos. É, maravilha. Nós vamos interpretar um menino aí junto. E eu tenho certeza que esse ano vai abençoar a tua vida aí, a tua casa. Vai abençoar a tua vida. E estamos juntos. CD novo de Jean Junior. Já estamos entrando em estúdio agora, a partir da semana que vem. É isso aí. Com a participação especial dos Nazireus. Rapaz. Ô, maravilha. A honra é nossa, gente. Tem coisa melhor. Ô, Eli, você podia tentar entrar aqui pra nós filmarmos os quatro juntos, que vai ser um negócio pra rebentar com a boca do diabo. É, maravilha. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Deus vai abençoar. Deus abençoa a todos vocês. É isso aí, estamos juntos aí. Internet, ó. Jean Junior, 2013, está vindo com força aí. Os Nazireus também. Esse ano tem CD novo, né, Eli? É verdade. Se Deus quiser aí. Já tem título de CD já? Geralmente, compositor, sempre já tem alguma coisa no gatilho, hein? O Iluminado. Ô, Iluminado. Ô, maravilha. Tem coisa forte por aí. Segura aí. Maravilha. E o nosso ali? Tem algum título já? O nosso. O nosso... Não tem nem título ainda. Primeiro nós vamos ouvir o Iluminado pra Deus mandar pra gente iluminar. Pra Deus iluminar vocês. É, pra não iluminar nós. Isso é verdade. É verdade. É isso aí. Vamos finalizar agora ouvindo Jean Junior, compositores, da Vida Venceu, novo sucesso da Maris, cantando pra vocês. Vamos lá. O Corinho, né? O Corinho, vamos lá. Cristo venceu, não recuou, doou a sua vida por você e eu. Cristo venceu, o céu festejou, nos fez um escolhido mais que vencedor. Cristo venceu, não recuou, doou a sua vida por você e eu. Cristo venceu, o céu festejou, nos fez um escolhido mais que vencedor. Deus abençoe, Deus abençoe.